Salve, salve nação, saudações rubro-negras, o cavalinho vai me ajudar porque é de madrugada, estou com sono, dor de cabeça, dor no olho e o cavalinho vai me ajudar aqui porque o vídeo é grande, reações paulistas, Mengão 4, Atlético Goianiense 1, quero dar os créditos de vídeo para a rádio Jovem Pan Esportes, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube Jovem Pan Esportes, sem perder tempo cavalinho, vamos para o vídeo cavalinho, você me ajuda, eu estou mal, estou baqueado já, vamos lá, se embora. Lá vem de novo o time do Flamengo, trabalha, recuada e levanta a cabeceira e perda, que esquina, abre o jogo na frente, chega por baixo a marcação, recupera o Matheusinho, Matheusinho tentou aqui, conseguiu, meteu o Gapara na frente, já disparou, vai levando, passa a velocidade, Vitor Hugo foi para dentro, rolou, Domingo tocou, Marinho a gol! Lázaro! E aí, grita, vai, 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 vai! Gol! Do Flamengo! É de Lázaro! Velhíssimo contrato aqui do Flamengo! Flamengo, disparou pelo setor direito, botou velocidade, quem carregou foi o Vitor Hugo, ele tomou o coragem do cruzamento, cruzou o capa da rasteira, aí o Lázaro, a bola rasteira, ele matou, só tocou para o fundo do gol, para a festa do torcedor do Bruno Negro, para a festa do torcedor do Mengão, Flamengo, 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 Flamengo! Era o Atlético Goianiense, e aí, Ronaldo, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai buscar! Foi bem demais o Flamengo no ataque, diga lá, Guilherme! E é os crias da base, resolvendo o jogo até aqui, né, Fausto? Uma jogada pela direita com o Vitor Hugo, ele avançou em velocidade, e aí cruzou, na medida certa, Fausto Pavara, na medida certa, o cruzamento para o Lázaro, que só tocou para o gol, sem chances para o goleiro, 1x0, Flamengo! E lá vem o Flamengo, trabalha a jogada ao time do Flamengo, Vidal rolou, para Marinho, bateu a gol! Prepara, Cavalinho, vai, meu filho! Gol! O do Flamengo! Que felicidade! Glú, glú! Frangaço do Ronaldo! Frangaço nada, rapazinho! O Vidal rolou para o Marinho, o Marinho encheu o poupé! Mas totalmente indefensável a bola! Aí o Ronaldo pegou nada, pegou nada! A bola passou para a festa do torcedor do Brunico em todo o Brasil! Marinho, 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 Marinho amplia para o Flamengo! Flamengo, 2x, Atlético, 2x, 1x, 0! E aí, Ronaldo, vai fazer o quê? Vai lá buscar! Guilherme, que frangaço, Guilherme! Frangaço do Ronaldo, mas também o Marinho, né? Acreditando na jogada, arriscando de longa distância, ele chega ao seu segundo gol no Campeonato Brasileiro. Claro, não é um titular absoluto, mas agora até recebeu muito apoio do Banco de Reservas ao marcar esse gol, jogador que às vezes é contestado pela torcida, mas marca e amplia. Não deu tempo nem de comemorar o primeiro gol. O Flamengo já faz o segundo, 2x0 no Maraca, Fausto! Piperno, já emendou um atrás do outro, Piperno! 2x0, Piperno! Ah, dois gols, vamos lá, vai de novo! Ia! Ia! Veio! Lá vem o Flamengo no bate! Repate a palavra que é saindo! Diga lá, Piperno! Ah, dois gols que contaram com a decisiva participação do Vitor Hugo. Falei desse garoto no começo da partida, ele tá aparecendo muito bem. Primeiro gol, todo realmente com o carimbo da base do Flamengo. O Matheusinho começou a jogada, o Vitor Hugo driva o marcador e o Lázaro marca. No segundo gol, o Vitor Hugo faz a jogada, rola pro Vidal que passa, pro Marinho que chuta e aí o goleiro falha. Então, é claro que é um Flamengo que domina muito mais time que o Atlético agora. É um Flamengo que vai se valendo. Do bolão que o Vidal ainda joga e também da força desses garotos que vão entrando muito bem no time. É o que acabou, hein? O Coringão venceu. Olha o café com leite seu aí, ó. Olha o Coringão vencendo mais uma. Olha, eu já falei pra você colocar um pouquinho mais de açúcar no Campeonato Brasileiro pro Corinthians. Um pouquinho. Um pouquinho. Ó, adoçante, né? Não tem problema. E lá vem o Flamengo. Um bolão pra Marinho. Marinho, ele pediu o pênalti. Mas pra mim, eu não vi nada. Perdeu o time ali. Perdeu o time. E tá caído ainda. Vamos ver. Tá caído, né? É, mas o Marinho vai querer valorizar. Só se a gente não viu aí. É, vamos ver. Vamos ver no replay. Vamos ver no replay. Vamos ver mesmo. Vamos ver antes do VAR, ó. Olha como a bola corre. Foi pênalti, sim. Eu acho que não, ó. O zagueiro, ó. Foi pênalti. A bola iria... A bola tava na frente e o jogador chegou nele. O zagueiro... O zagueiro, o zagueiro, o zagueiro toca na bola. E é assim que vai dar pênalti? Se o VAR chamar, né? Porque hoje em dia, né? Se o VAR chamar, já viu. É o VAR que resolve. Pra mim foi pênalti. Pra você. Eu também achei que foi pênalti. Pelo menos o VAR, acredito eu, que será acionado. Vamos aguardar o banco de reservas do Flamengo ali. Todo em pé, à beira do gramado. O Marinho reclama muito, até de dores. Mas vamos aguardar pra ver se o VAR vai acionar o árbitro de campo. Vale lembrar que hoje, a arbitragem toda do Rio Grande do Norte. O VAR no comando do Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Então vamos aguardar aí. Se terá essa... A checagem, ela vai acontecer. A dúvida é se ela chamará o árbitro, né, Fausto? Ô, Piperno, sabe o que eu não entendo? Enquanto tá lá sendo atendido, óbvio que vai rolar o VAR nessa jogada aí. Que não devia. Depois eu explico por quê. Mas por que já não rola o VAR? Por que tem que esperar tanto? Porque o Brasil é sim. Por que quando o Marinho tava lá, já não tava rolando o VAR? Tem dois erros nisso pra mim. Primeiro, vamos repetir pela inésima vez. O que que o VAR fala sobre isso? Tem razão. Não, então, eu achei que não foi nada. Mas o que que o mais... Fausto, independente daquilo que o juiz viu, Esse é o tipo do lance que tem que prevalecer a interpretação de campo. É o que tá na regra do VAR. O VAR é pra corrigir erros crassos. Vai, pera. Foi um erro crasso isso aí? Não. É um lance de interpretação aí. O VAR manda que se prevaleça a interpretação de campo. Mas aí não era nem, na minha opinião, nem interpretação. É a questão da dificuldade. Por exemplo, eu demorei um tempo pra ver esse último ângulo aí. Sim. Eu tive a impressão que ele, no último ângulo, de costas, Não chegou a pegar no Marinho. Agora, eu posso ter outro ângulo que me desvinta. Que antes eu tava entendendo que pegou no Marinho. E a bola já tava na frente, olha. Ele não tocou na bola. Quem tocou na bola foi o Marinho. Ele vai dar pênalti, eu acho. Não. Quando o VAR demora esse tempo todo, Ele já entrega o prato feito pro juiz que cede a pressão. Pro juiz que terceiriza a responsabilidade. Eu não daria o pênalti. Mas mesmo que tivesse sido mais ou menos pênalti. Mas que pênalti, que pênalti. Tem que prevaleça a interpretação de campo. E aí não é eu que... Não é porque eu tô dizendo isso. Não é porque eu acho isso. É porque o texto do VAR... Calma, Piperno. Tem um pênalti. Calma, Piperno. É um juiz pior que o outro. É um VAR pior que o outro. Isso é um VAR lixo. Pelo amor de Deus. Pra mim, eu ainda tô na dúvida. Depende do ângulo. Teve um ângulo lá que... Amarelo. Amarelou. Amarelou. Nós já vamos entrar no AM. Ó o gol do Flamengo. Vai sair no AM, ó. 20 segundos pra decolar o Fulgit. Vai na contagem regressiva do nosso Kaique Lima. 10 segundos pra decolar. 5 segundos. Que rápido. De 5 pra 10 foi rápido. Esse paguecer o primeiro gol. Esse paguecer o primeiro gol. Desta história que tem tudo pra dar certo. Tudo, tudo, tudo. Deste cara que gosta do Mengão. Deste cara que despeita o Mengão. Deste cara que sabe o tamanho do Flamengo. Vidal. Partiu. Bateu. Gol. 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 do Flamengo. Da libidão. Da libidão. Da libidão. O seu primeiro gol. Com um dos maiores mantos do futebol mundial. Que é o mantos do Brunegro. Que é o manto do Flamengo. E ele sabe da importância da história dessa camisa. Vidal. 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 Marca o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. Vai torcendo do Mengão. Abrace o Vidal. Que o Vidal está abraçando vocês. Flamengo. 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 3. Atlético. Flamengo. Flamengo. E aí o Ronaldo. Vai fazer o que? Vai lá buscar rapaz. Fábio Piperno. Eu gosto de cara assim. Piperno. Que desde que ele chegou. Ele mostrou um respeito. E uma admiração imensa. Pela instituição. Né? E está fazendo por merecer a sua titularidade. No futuro vai ser titular absoluto. Opa. Diga lá. Não tem a menor dúvida. É um cara que chegou. O rei Vidal. Para realmente estabelecer o espaço dele. Realmente valorizou essa camisa. Tem inclusive muita. Já chegou sabendo da dimensão do clube. Que ele passa a defender. Faz o seu primeiro gol nesse maracanã lotado. E tem uma coisa Fausto. Nada mais bonito no futebol brasileiro. Do que um maracanã lotado. Pela torcida do Flamengo. Oh Piperno. Isso é verdade. Isso é um dos maiores espetáculos do mundo. Diga. São os novos reforços aí do Atlético. Os dois inscritos inclusive para a Sul-Americana. Mas não jogaram nada. E ó. O Atlético corre o risco de sair do maracanã. Se tornando o novo Tolima. Que tomou sete outro dia. Olha a medida. Vem Flamengo. Vitor Hugo recebeu. Vai limpar. Vai marcar um golaço. Vitor Hugo tocou. Golaz. Se prepara. Que golaço. Do Maracanã. Do Maracanã. Do Maracanã. Tempo do futebol do mundo. No Maracanã. Gol com cara de Maracanã. Gol com cara de Flamengo. Um golaço. Um golaço. Vitor Hugo. Bola metida para ele. Ele dominou na coxa direita. Na saída do Ronaldo. Ele deu um totazinho. Um totazinho. Para o fundo da rede do Atlético. Para estremecer o Maracanã. Para levar o torcedor do Flamengo ao delírio. Este é o Flamengo. Este é o Flamengo. Flamengo 4. Atlético. O Goiânia em C0. E aí Ronaldo. Vai fazer o que? Que golaço Guilherme. Golaço. Fausto Favara. Com ele. Vitor Hugo. Foi lançado pela meia direita. Invadiu a grande área. E na saída do goleiro Ronaldo. Ele dá um toquinho por cima do goleiro. Sem chances nenhuma. Com muita categoria. Com muita frieza também. É o quarto gol do Flamengo. Com ele. Vitor Hugo marca. Flamengo 4. Atlético 0. E foi o que o Piperno disse. Agora há pouco. Se o Atlético não abrir os olhos. Pode virar um novo Tolima. O Flamengo está com tudo. Fausto. Piperno. Loco. Piperno. Loco. Mas eu falei principalmente sobre o Vitor Hugo. A gente está presenciando aqui. Uma partida de gala de mais uma joia da base do Flamengo. Que esse menino está fazendo no Maracanã hoje. Está valendo o ingresso. E olha. Para o torcedor sair e pagar de novo. Porque ele está jogando o fino da bola. Está jogando futebol muito raro da gente ver. Estou realmente muito feliz de estar nessa transmissão. Para poder testemunhar isso. E hoje uma partidaça dele. O primeiro gol do Vidal. Realmente é um privilégio. É um privilégio estar nessa transmissão. Aliás, como todas. Mas jogo assim dá gosto mesmo. Dá gosto mesmo. 4 a 0. 4 a 0. Lá vem o Atlético. A bola bate. Dá gol. Gol. Jovem Pan. Gol. Do Atlético. A zaga do Flamengo deu mole. Deu mole demais. Aí o Alisson Rato. Ele entrou no meio da marcação. Encheu o pé. Com gosto. Com vontade. Para o fundo da rede. Para a festa. Para a festa. Para a festa. Do torcedor do Atlético. Atlético diminui. O Atlético. O Guilherme se diminui. E aí Santos. Vai fazer o que? Vai fazer o que? Vai fazer o que? Vai fazer o que? É. Está rolando o baralho. Diga lá. Meu caro Guilherme. Uma possível falta no início da jogada em cima do Diego Ribas. Talvez a arbitragem anule o gol lá no início da jogada. Por causa de uma possível falta em cima do Diego Ribas. Eu acho que ele vai anular. O palpite. Eu acho que ele vai anular. Viu Fausto? Isso é uma pouca vergonha. De novo. Pelo seguinte. De novo. Porque eu até achei que foi falta. Mas é uma pouca vergonha. Porque o Hérgio está em cima do lance. Como é que ele não vê nada? Nenhum lance que foi por lá. Vamos indicar um oftalmo bom para ele. Ah, mas não é possível. Vamos indicar um oftalmo. Vá. E vai ver o Vá. Aí você fala. Vai, vai, ganha. Vai sempre aqui na pan. Vá. E deu gol. Ele deu gol, acho. Acho que ele deu gol, gente. Olha lá. O Vá, o Vá. Vamos ver o filho. Deu gol. Ele deu gol, ó. Está vendo? Ele bateu no peito e falou. Está vendo? Eu vi certinho, está vendo? Quem manda aqui sou eu. Mas também ele deu um gol que não altera a partida, né? Se esse gol fosse um gol decisivo, poderia ter uma outra definição para o parte da arbitragem, né? Sem dúvida. É isso aí, bichão. Galera, é o seguinte, hein? Vargonha. O VAR no Brasil. Arbitragem no Brasil. Cara, eu não vou falar de arbitragem não, porque é um lixo mesmo, né? Então a gente está cansado de falar de arbitragem, né? É, é o cigante. E aí, cavalinho, gostou das narrações e comentários e reações da Jovem Pan Esportes? Eu gostei, rapaz. Olha, o rapaz ali, ele falou umas coisas que eu gostei e outras que eu não gostei, mas vamos dar aí nota 6 para ele. Rapaz, agora é o Corinthians pela Libertadores, galera. Ah, jogão, hein? E aí, cara? Ó, quero te falar uma coisa, hein? Pezinhos no chão. Humildade. Sem arrogância. Vamos vencer o Corinthians? Vamos. Somos favoritos? O que você acha? Ser favorito é uma coisa. Vencer é outra, né? Mas, quem é melhor? Corinthians ou Flamengo? Cara, é só você olhar quem está jogando melhor. Vejam os jogos do Corinthians. Perdeu para este Atlético Goianiense por 2x0. Ganhou hoje, hoje não, sábado. Do Botafogo por 1x0. Jogo sofrido até o ponto que eu assisti, até antes de começar o jogo do Mengão. E assista os jogos do Flamengo. Aí você vai saber quem está jogando melhor. Flamengo ou Corinthians? Cara, o Flamengo está jogando muito melhor. Mas, cara, Libertadores mata-mata. Eles vão dar a vida para vencer. Jogando em casa ainda, eles vão dar a vida para vencer o Flamengo. Se o Flamengo jogar o que sabe, o Flamengo vence eles lá. Lá dentro da casa do Corinthians. Agora, vamos torcer bastante, né, galera? Vamos torcer para o Flamengo estar numa noite iluminada. E tudo dá certo, né? Porque senão, meus amigos, a gente sabe que é complicado. Porém, são dois jogos. São 180 minutos. A decisão não acaba nessa terça. Acaba na outra terça no Maracanã. Um empate, eu diria para você, que é um bom resultado para nós. Mas se o Mengão vencer, já pensou? Vamos fazer muita festa, cavalinho. Vamos zoar bastante, né? É isso aí. Valeu, galera. Deixa o like aí, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Ó, eu estou com o pé no chão, com humildade e pregando respeito ao adversário. É isso que a gente tem que fazer, sabia? É isso aí. Respeita o adversário, porque senão, meu amigo, depois vão falar que a gente é arrogante e eu não quero ser chamado de arrogante. Tá bom? Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Salve, nação. Fui.